Olá pessoal, quantas vezes devo regar a minha falenopis? Gente, varia muito, né? A cada 15 dias? A cada 7 dias? Não! A gente tem que esperar o substrato secar. Como que você vai saber que o substrato secou? Observando a sua planta. Então precisa treinar a observação, gente. Precisa observar, tá? Nenhuma planta recebe água a cada 3 dias, a cada 4 dias. Eu aqui em casa sempre vejo se a terra está seca antes de regar. Isso varia muito. No verão é uma frequência, no inverno é outra. Então é a mesma coisa com o coco. O coco fica molhado. Aí você vai esperar secar. Aí, num dia, dias úmidos, esse substrato vai demorar para secar. Dias secos, esse substrato vai secar mais rápido. Dias quentes, né? Então eu não posso padronizar a rega. Ah, eu rego a cada 4 dias. Principalmente quando me perguntam quantas vezes você rega, é difícil explicar, né? Que não é assim quantas vezes eu rego. Eu posso falar uma média. A média que eu rego em média de 10 dias. Uma média, né? Mas pode ser antes, mas pode ser depois. Tá, gente? Pra não errar, pra não errar, é importante deixar o substrato secar. É só isso, gente, tá? Não tenha ansiedade pra regar novamente. Porque, olha só, aqui no meu prédio tem várias solenópsis nas árvores. E elas ficam secas, gente, por vários dias. Sabe? Às vezes 10 dias não chove. Às vezes dá uma chuvinha, ou tem o sereno da noite. Mas, assim, elas ficam secas. Aquela chuva mesmo, às vezes ela não vem, né? E elas estão bem, tá? Elas não estão desidratadas, tá? Eu vou lá, eu mexo nelas. Eu mexo se a folhinha tá durinha. Tá tudo durinho, tá tudo certinho. As folhas estão durinhas. Não tem nada, gente. Então, é só esperar, igual no vaso, tá? No vaso, gente, é a mesma coisa. É só esperar o substrato secar, tá? Não é a raiz secar, é o substrato secar, tá? E quando regar, gente, regue bastante essa orquídea, tá? Rega as folhas. Olha essa daqui, ó. As folhas estão molhadas, ó. Olha só a cor das raízes, ó. Tá vendo, ó? Esse tipo de rega, gente, é uma rega que enraiza. Olha aí as ponteiras. Olha que bonita que elas estão, ó. Olha só, gente. Olha só essas raízes aqui, ó. Vocês estão vendo que beleza que tá essa orquídea? Olha aí, ó. Tá vendo? Uma orquídea super hidratada. Olha, tem mais raízes aqui, tá? Então, o que que eu faço, gente? Eu rego bastante. Eu rego sem medo, tá, gente? Eu não tenho medo de regar, tá? Porque na rega é que a orquídea vai absorver os nutrientes, né? É que ela precisa absorver a água pra fazer os processos que ela tem que fazer, né? No metabolismo dela. Então, é importante regar as folhas também, tá? Na natureza, gente, as orquídeas recebem água da chuva, tá? Isso faz elas crescerem, faz as folhas crescerem, tá? Então, assim, regue bastante, né? Só que depois você vai esperar esse substrato secar. Quanto tempo vai levar? Não sei, gente. Tem que esperar secar, tá? É assim que funciona. Eu me baseio, geralmente, pelo peso do vaso, tá? Ó, porque a água, gente, ela tem muito peso, tá? As estruturas que eu uso aqui, que é o vaso de plástico e o chip de coco, são muito leves, tá? O que vai dar peso pra esse vaso é a água. É igual um balde cheio de água, um balde vazio, né? Um balde vazio é super leve, gente. Um balde cheio, ele é muito pesado, porque a água tem muito peso, tá? Então, de eu pegar o vaso, gente, lá da parede, da minha varanda, assim, eu já sei se essa orquídea precisa ou não de água, tá? E o coco também, ele craquela aqui dentro. Se você apertar o vaso, ele faz um barulhinho de seco, né? Porque ele é áspero, então ele faz um barulhinho. Aí eu sei que já tá na hora de regar, mas eu não preciso ter desespero pra regar, tá? Nesse caso, por exemplo, gente, eu vou dar esse exemplo dessa orquídea aqui, ó. Essa orquídea aqui, gente, ela já está no ponto de rega, tá? Por quê? Porque o substrato aqui, ele está seco, tá? Essa orquídea, gente, ela já está com essa raiz clarinha já faz um tempo. Mas o coco, eu tenho que esperar o coco secar, vocês estão vendo aqui, gente, as raízes, olha? Olha, tá? Aqui, o coco tá, o substrato já secou. Não tá focando, né? Aqui, ó, o substrato já está seco, né? Olha, tá vendo? Essa orquídea aqui, gente, ela já está no ponto de rega, tá? Aqui, ó, eu vejo que o vaso, ele tá bem levinho, né? Que é um parâmetro que eu uso, tá? É um parâmetro meu que eu uso o peso do vaso. Então, ele já está levinho. E se eu apertar aqui o vasinho, eu sinto que não tem água, tá? Então, essa orquídea aqui, gente, ó, pode ver, ela não está desidratada, tá? Ó, eu não consigo dobrar pra cima nem pra baixo, tá? Que se eu tivesse desidratada, você consegue enrolar a folha, né? Ó, essa aqui eu não consigo enrolar. Essa aqui também eu não consigo enrolar, ó. Então, ela é uma orquídea que está hidratada. Essa folhinha aqui, que é um termostato, né? A gente tem que ficar de olho nela. Ela ainda não me indica uma desidratação. Então, essa orquídea, ela está seca, porém, ela está hidratada, tá? Eu preciso sair correndo pra regar essa orquídea porque ela está seca? Não. É, eu preciso também esperar mais sete dias pra regar essa orquídea? Também não, né? Se ela já está seca, eu posso esperar um, dois dias e eu volto a regar, tá? Se eu esperar demais, aí acontece o que eu falei no outro vídeo. Comece a descartar folhas, tá? Porque começa a desidratar, começa a murchar, vai começar a perder folhas, tá? Então, gente, ó, esse aqui é um ponto de rega que eu vejo que é o peso do vaso. Então, gente, é isso, olha. Quando for regar a sua orquídea, tá? No chip de coco, pra quem tem dúvidas, né? Pode regar à vontade, gente. Molha a sua orquídea, tá? Deixa ela bem hidratada, tá? Essa aqui, por exemplo, né? Eu esperei um pouco pra regar, ela já tava começando a ficar com as raízes enrugadas, olha. Acho que vai focar, ó, tá vendo aqui? Essas, esses risquinhos aqui, esses sucos aqui, é desidratação da raiz. Essa raiz aqui não tem, mas essa aqui tem, olha. Então, a gente tem que ficar, sabe, gente, observando, observando, observando. E eu consigo fazer essa observação, porque eu faço um cultivo individual aqui das orquídeas, né? Eu tiro elas uma por uma pra regar. Então, eu consigo olhar bem o que tá acontecendo com elas, né? E eu acho que é legal você ter esse cuidado individual mesmo, né? Porque cada uma tá num momento, né? E aí a gente consegue pegar o que tá dando certo, o que não tá dando certo pra cada uma delas, tá? Não padronizem a frequência de rega, tá? Não fiquem com medo de regar a sua orquídea no chip de coco. A gente joga água bastante, ela não vai apodrecer, tá? Ela não vai apodrecer, você rega ela bastante e depois você deixa ela secar, tá? Você deixa ela secar por completo, tá? Secar não é ressecar, tá? A gente vai deixar ela secar, tá bom, gente? Então, foi esse o vídeo. Obrigada e até a próxima.